Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como está o andamento dos meus pés de milho e de amendoim, tá? Aqui atrás está eles, olha só, quero mostrar para vocês, vocês podem notar que eles estão um pouquinho pequenos, mas eu venho dizer porque eles são orgânicos, eu não usei nenhum tipo de adubo nem agrotóxico aqui nele, tá? Nada químico, então ele está natural, tanto o amendoim quanto o milho, tá? Olha só, já mostro esse daqui, olha só, já está começando as bonequinhas, a gente chama aqui de bonequinha, que minha região nós chamamos de bonequinha, olha só que coisa linda, bolinha ali passando, querendo desaparecer, Olha só, ali tem outro, ali, aqui também tem outro, olha só, dá para ver, e as abelhinhas aqui polinizando tudo, olha só, que coisa linda, quantas abelhinhas, então, os amendoins, os amendoins estão quase no ponto de fazer a colheita, tá? Olha só, esses espigões, esses esporões que eles botam, é daqui que vai sair o amendoim, aonde vai formar o amendoim, tá? É daqui, ele fica assim, automaticamente, ele entra ao chão, igual eu estou fazendo aqui, olha só, ele entra ao chão, e lá dentro, ele começa a formar o amendoim, eu vou procurar se eu consigo ver um aqui, que ele já esteja formado, aqui, olha só, olha só, ele está bem seguro, não sei se ele já está com o amendoim lá embaixo, eu vou tentar puxar para ver, olha só, está começando a formar o amendoim, tá vendo? É assim, aqui tem outro, deixa eu ver se esse aqui está maior, não, esse aqui entrou há pouco tempo, então, ele já estava formando o amendoim, então, ele vai crescendo naturalmente lá dentro, ele começa sem alcançar o chão, vou cobrir novamente, ele começa sem alcançar o chão, desta forma aqui, olha só, e aí, ele vai crescendo, olha só como esse aqui já está grande, esse aqui já está maior, então, ele vai crescendo até alcançar a areia, até tocar o solo, e ao tocar o solo, ele vai formando o amendoim lá na terra, tá? Aqui tem outros, deixa eu mostrar para vocês, eu já sei que ele está quase no ponto, porque as folhas do amendoim, a folha do amendoim já está pintando, tá? Aí, eu sei que já está quase no ponto da colheita, quase, ainda não está, olha só, esse daqui também está querendo entrar ao chão, todos esses estão tentando entrar ao chão, eu queria tentar encontrar um, que o amendoim já estivesse grande, tá? Mas, ainda não encontrei, acho que tem um aqui, deixa eu tentar, olha só, esse aqui, olha, olha só, consegui encontrar um, aqui, olha, vocês podem notar que ele entrou no chão, olha, vou tentar puxar, esse aqui está pequeno, olha só, um pequeno, e esse aqui já está quase, é, querendo ficar de vez, ele não está bom ainda, um pequeno e um grande, então, pessoal, é assim que vai formando o amendoim, tá? Vou enterrar ele de novo, porque é que deixar aqui as formigas acabam comendo, tá? E estraga, então, vou colocar aqui, tá bom, pessoal? Muito simples, de ficar, aqui eu tenho um pedinho de laranja, olha só, laranja, laranja-peira, esse pezinho aqui é de laranja-peira, e quero mostrar para vocês o resto dos milhos, olha só, aqui tem mais outros milhos, aqui tem o outro, olha só, chega, vai saindo um pozinho, não sei se dá para vocês notarem o pó, olha só, fica um pozinho, olha, amarelo, estou com a mão um pouquinho suja da terra, mas, olha só, então, aqui já está, os milhozinhos, eles ainda estão novos, eles não estão bons para colheita ainda, eles não estão maduros, olha só, coisa linda de Deus, quando eu for fazer a colheita, eu quero mostrar para vocês, tá, fazendo a colheita, a abundância dos milhos, olha só, que coisa linda, chega lindo de ver, vocês podem notar que até os vizinhos de longe, todos têm o seu espacinho, plantando seu milho, seu amendoim, sempre tem, aqui na minha gelma, isso é muito comum, milho, amendoim, mandioca, eu tenho outra espécie de amendoim e de milho, ali na frente, do outro espaço do terreno, eu quero mostrar para vocês, vamos lá comigo, então pessoal, então meus amores, olha só, vocês estão vendo, esses pés de mandioca aqui, que já até, passou de mim, já cobriu, até porque eu sou baixinha, mas olha só, esses aqui, são aquelas mandioca, no qual, eu fiz o vídeo para vocês, como era adubação, tá, deu um zoom, vai mais para longe, para mostrar para eles, o quão, o quanto que eles estão grandes, olha só, então, essas mandiocas, é aquela, do vídeo anterior, que eu fiz um vídeo para vocês, mostrando, como era adubação, com NPK, tá, então olha só, como elas estão, lindas, maravilhosas, vigorosas, o caule já estão grossos, olha só, super grossos, e aqui ainda tem, um pouco de NPK, que eles ainda não, olha só, que incrível, eu não sabia, tá, olha, ainda tem uns carocinhos, de NPK, que ainda, não se, se, se decompôs, aqui na terra, ainda tem uns carocinhos, que estava bem aqui, eu só fiz, aquela adubação, uma vez, tá, juntamente com vocês, e olha só, como elas estão lindas, maravilhosas, belíssimas, então, vamos lá, onde estão os milhos, e amendoim, aqui eu tenho, meus inhames, que você já conhece, tá, tem um mato muito alto, mas, logo, logo, eu vou limpar, então, esses milhos, são os milhozinhos pequenos, que o meu esposo, depois, com o tempo, sobrou algumas sementes, ele resolveu plantar aqui, tá, aqui está, os amendoins, já expliquei para vocês, como ele funciona, né, como é que ele acaba, é, criando o amendoim, lá embaixo, expliquei para vocês, mostrei, e olha só, tem mais amendoim, que milho, né, aqui foi porque ficou um espaço, onde a gente, tirou as mandiocas, então, nós, para não ficar limpo, sem nada, a gente resolveu, plantar amendoins aqui, esses milho, aqui, tá, como eu expliquei para vocês, eles não tem, ele não teve nenhum tipo de adubação, é, com adubo químico, tá, nem NPK, então, ele ficou desse tamanho, e até porque a semente dele, é a semente que a gente reutiliza, como, a gente faz a colheita, esse ano, um exemplo, nós fizemos a colheita esse ano, os milhos secou, então, a gente guarda uns capucos de milho, daqueles que secou, deste ano, para poder plantar, no ano que vem, então, é assim que a gente faz, é, o plantio, a gente faz a colheita dos milhos, e dos amendoins, a gente guarda um pouco, para poder plantar, no ano que vai vir, no próximo ano, então, no caso, quando a gente fazer a colheita aqui, a gente vai guardar, tanto, alguns amendoins, vai deixar secar, tanto os amendoins, quanto os milhos, nós vamos deixar, para plantar, no próximo ano, é assim que a gente faz, para não poder estar comprando, muitas sementes, e as sementes, que a gente vai guardar, é uma semente, que a gente já sabe a procedência, tá, então, o que eu vou mostrar para vocês, mesmo pequenininho, vocês podem notar, que eles estão, com milhos, pode ser com milho, não seja aquele milho, lindo, do grandão, mas vai ser um milho, muito doce, que esses milhozinhos, a gente chama de milho, catete, catete ou catetudo, aqui, não sei como é que vocês chamam aí, tá, então, ele é um milho, muito doce, ele não é aquele milho grandão, mas ele é um milho, muito doce, tá, muito gostoso também, e os milhos, os milhos são esses, são pouquíssimos, os amendoins também, aliás, o amendoim, nós temos mais, né, do que o milho, o vídeo foi esse, meus amores, espero que vocês tenham gostado, tá bom, não se esquece de deixar aquele like, que é muito importante, se inscrever no canal, e deixar o comentário do que você achou, tá, qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários, tá, um grande abraço, beijo, fiquem com Deus.